Galera, Shweck apareceu de novo, antes mesmo de sair Shweck 5, em uma série da Netflix que... Uhuuu! Então fica comigo até o final que o Biscoito vai te contar tudo em primeira mão. Que demais! Então já se inscreve no canal ativando o sininho pra ficar por dentro de todas as curiosidades e notícias que acontecem no universo Shweck. Certamente que sim! Vem com o Biscoito do Shweck! Depois de 4 filmes e mais de 20 anos, Mike Myers está de volta como a voz do Shweck em uma nova série da Netflix chamada The Pinchover. O sotaque escocês, no caso na versão original em inglês com Mike Myers, pertence ao ogro mais amado do mundo e seria reconhecível em qualquer lugar. Mas é claro que é bem mais legal nos 4 filmes da DreamWorks, ao lado do Burro, Fiona e o Gato de Botas, não é mesmo? É verdade! Meu, você vai ver nessa série o Shweck apertando a mão de Mike Myers, ou seja, sua própria voz. Uma cena incrível que todos poderemos ver em nossa vida, é incrível! Legal! Bem louco! Já se passaram mais de 12 anos desde que vimos Shweck em ação no filme Shweck para Sempre. Tudo isso? Mas a última atuação de Mike Myers no personagem prova que Shweck sempre será o seu favorito dos fãs. The Pinchover desembarcou na Netflix no dia 5 de maio e vê Myers assumir o papel de muitos personagens diferentes, enquanto um jornalista canadense tenta descobrir a verdade sobre uma sociedade de 5 homens que controla o mundo há centenas de anos. E esses 5 personagens são interpretados por Mike Myers. Em uma cena, um dos personagens de Myers encontra-se no caminho de uma besta muito grande e irritada, e rapidamente fica claro que há apenas uma criatura do conto de fãs que será capaz de confrontá-lo, ou seja, Shweck. O maluco é brabo! Myers retorna a voz de Shweck para uma participação no personagem, e embora esta versão de Shweck pareça ser mais uma fantasia do que a coisa real, como estamos acostumados, sua voz é inconfundível. Por algum motivo as pessoas ali ficam chamando a fera de ogro, então Shweck diz, Eu sou o verdadeiro ogro, agora saia do meu pântano! Como se ouvir a voz de Shweck não fosse o suficiente para agradar os fãs, sua aparência também é acompanhada pelo som da música I'm Believe, dos Monkers, uma das faixas icônicas da franquia Shweck. Agora, veja a cena em que Shweck aparece com o Mike Myers na série da Netflix, O Pentavirato, primeiro na versão original em inglês na voz de Mike Myers, e depois na versão dublada em português na voz do dublador Mauro Ramos. I've got this one, laddie. I'm the real ogre of Dubrovnik, now get out of my swamp! And stay down! And then I saw her face Thanks, Shrek. You're welcome, laddie. I'm a believer Another trace A God in my mind Agora, veja a cena com a voz de Shweck dublada em português na voz de Mauro Ramos. Senhora, com licença, senhora, com licença, com licença, com licença, com licença. Olhem o ogro de Dubrovnik! Ogro! 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 Aqui, a minha rede, a minha rede! E não se levante mais! E não se levante mais! E não se levante mais! Da hora, hein, galera? Coloca aí nos comentários o que você achou dessa aparição de Shweck na nova série da Netflix do Mike Myers. Será que Shweck vai aparecer também em O Gatos e Botas 2 Último Pedido? Eu tô com essa inquietação aqui na minha cabecinha de biscoito. Se você não é inscrito aqui no canal do Biscoito, já se inscreve ativando o sininho pra ficar por dentro de todas as notícias e curiosidades relacionadas ao universo Shweck. Obrigado e Deus abençoe a todos nós! Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri